Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês 5 temas incríveis e muito lindichos pro seu Samsung. Recentemente, eu fiz um vídeo desse voltado aí pros usuários da Xiaomi, da MIUI, e o pessoal curtiu muito e eu falei que se vocês quisessem também da Samsung, eu ia trazer pra vocês. Então, como vocês quiseram, cá estou eu com 5 temas super lindinhos, maravilhosos, tá? Muito fofos mesmo, pra vocês usarem aí no celular de vocês da Samsung. Então, bora lá ver esses 5 temas super lindos. Bom, galera, então antes de eu mostrar os 5 temas que eu separei pra vocês, eu quero mostrar pra você que talvez acabou de comprar um Samsung, né? Tá migrando aí pra um Samsung e não sabe como chegar na tão famosa Galaxy Tens, que é onde a gente encontra os temas da Samsung. Tem muito tema legal, tá, galera? E tem muita coisa que é paga, mas também tem muita coisa gratuita. Então, os temas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são todos gratuitos. Bom, então pra você chegar aqui na Galaxy Temas, é só você vir aqui na busca do seu celular, aqui em pesquisar, e você vai digitar Galaxy. Você digita Galaxy e daí geralmente já vai aparecer, ó, Tens, tá vendo? Aqui. O ícone do meu tá assim porque eu tô usando um tema, mas se não fica um outro iconezinho. Aí agora é só você clicar aqui e pronto, já vai estar aqui dentro do Galaxy Tens. Pra você tá buscando os temas que eu vou mostrar pra vocês, é só vir aqui na roupinha aqui dentro e digitar o nome aqui na busca que eu vou deixar nos temas pra vocês do ladinho. Aí vocês coloquem o nome do tema aqui e vocês vão conseguir encontrar os temas que eu vou indicar nesse vídeo, fechou? Então, bora lá pro primeiro tema que eu vou indicar pra vocês. Ele chama Violet Day e ele é muito, muito fofo. Inclusive, eu tô usando ele aqui no S21. Eu tô usando, ó, gente. Ele é bem fofinho. Essa minha personalização tá feia, eu quero fazer um vídeo novo personalizando ele porque ele tá muito bagunçado, meu celular. Mas, enfim, esse tema é muito, muito fofo, muito lindo. Os ícones também são bem fofinhos. E caso tu não queira usar all papers do Pinterest e tal, eu acho que esse all paper que vem nele é muito lindo. Olha só que lindão que ele é. A tela de bloqueio fica assim também, tem um all paper diferente na tela de bloqueio, eu acho isso super legal. E tudo combina. Aqui é o teclado do telefone, aqui as mensagens, central de controle bem fofinha também, toda no tema e seguindo as cores do tema. Eu acho isso muito bonitinho. E o tecladinho, fofíssimo, todo rosinha. O segundo tema que eu vou indicar pra vocês chama Colorine UX, eu acho que é assim que fala. E ele é bem coloridão, bem bonito. O que me chamou a atenção nesse tema foi os ícones. Achei os ícones bem diferentes, assim, sabe? Não é aquela coisa normal que a gente tá acostumado, bem diferenciado. Achei muito, muito fofinho. A central de controle fica assim. Telefone, ó, uma coisa mais básica. Aqui é as mensagens, fica assim, verde e tudo mais. Central de controle fica em azul, que eu acho lindíssimo. Então, quando a gente ativa alguma coisa, o Wi-Fi, o som e tal, fica verdinho assim. E o tecladinho fica assim, ó. Básico, não tem nenhuma corzinha. Básico mesmo. Mas eu acho que vale a pena esse tema pelos ícones, sabe? Ficar muito bonito. Se a gente colocar uns widgets assim, acho que vai ficar topíssimo, viu? Fazer uma personalização com esse tema. Terceiro tema que eu vou indicar pra vocês é pra quem ama tema dark. E vocês sabem que quando a gente usa o tema dark, além de ser lindo, ainda ajuda na economia de bateria. Então, assim, eu amo muito tema dark. E o nome desse aqui é 6Y Dark. Ele é muito lindo. Olha só os ícones são perfeitinhos, gente. Eu acho muito fofo. Então, assim, é a tela de início. Aqui é a tela de bloqueio. Bem bonita também. Telefone fica tudo dark. Assim fica nas mensagens. Nossa central de controle fica assim. Então, quando a gente ativa alguma coisa, o Wi-Fi, o som, fica em azul pra dar um destaque. Eu acho que fica bem bonito. Dá até pra fazer uma personalização com azul também, sabe? Dark, azul, fica muito show com esse tema, combina muito. E o tecladinho, simplesmente, perfeito. Muito, muito lindo. Todo dark. Eu amei muito esse teclado. Eu tô simplesmente apaixonada por esse tema, gente. É muito, muito lindo. Ele foi um achadinho. Demorou pra achar esse tema, mas, assim, eu achei ele perfeito. O nome dele é White Flowers. E ele é cheio de florzinha. Ele é um tema perfeito pra gente já usar. Tipo, eu usaria ele sem personalizar, sabe? Já colocaria aqui no meu celular e usaria do jeitinho que tá. Então, é assim a tela inicial. Muito fofo os ícones. É tudo rosa, pink, assim. Esse é o paper. É simplesmente divino, com várias borboletinhas e flores. A tela de bloqueio fica, assim, também muito linda. Eu amei esse relógio de... Com horário, sabe? Esse horário aqui. Achei muito lindo. No caso, não tem o relógio, né? O horário. Eu achei muito lindo esse horário. Muito, muito lindo. A parte do telefone, então, fica assim. Quando a gente vai ligar pra alguém e tudo mais, vai ficar assim, bem bonito. Nas mensagens, fica tudo em rosa também. Tanto a mensagem que você manda, quanto a que você recebe em tons diferentes. Tudo tom sobre tom. Central de controle também é pink. Aqui, quando a gente ativa alguma coisa, fica esse rosinha mais claro. Esse rosinha chicletes. E o teclado, gente. Esse tema é tão perfeito. Olha esse teclado. Eu achei ele muito, muito lindo, esse teclado. E eu tô simplesmente apaixonada nesse tema. Eu acho que é o melhor tema de todos que eu achei nesses últimos tempos. Eu achei ele muito, muito lindo. Mas já tá pronto pra usar. Pra quem não quer colocar um monte de coisa, não quer usar aplicativo, é só tu aplicar aí no teu celular. E pronto, já vai ficar lindo. E o último tema que eu vou indicar pra vocês é belíssimo, gente. E antes de eu mostrar pra vocês o tema, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal e comenta aí, hashtag parte 2, se você quer mais 5 temas, porque eu tenho mais 5 temas incríveis pra indicar pra vocês. Então já deixa aí, hashtag parte 2 pra uma segunda parte desse vídeo, tá bom? E o tema que eu vou indicar agora, então, chama Galaxy Door Pushes. Ux, acho que é assim que fala. E ele é simplesmente divino, ó. Todo de galáxia. Os ícones são simplesmente lindíssimos. Assim, a tela de bloqueio também. Gostei do horário, do estilo do horário aqui. Ficou bem bonito. Esse é o paper de galáxia, também super lindo. Ele é todo em roxo, assim, sabe? Bilás e tal. Bom, o telefone fica assim, então, quando você vai ligar pra alguém. Nas mensagens, é bem coloridão, então quando tu manda alguma coisa, fica em roxinho, enquanto a pessoa te responde, fica em rosa. A central de controle é assim, cinzinha, e aí quando a gente ativa alguma coisa, fica em roxinho. E, simplesmente, a melhor coisa desse tema é o teclado, gente. Juro, eu tô muito apaixonada nesse teclado. Achei muito, muito lindo. E esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, não sai daqui sem deixar o seu like. Chuma de likes, que eu fico bem feliz. E quando vocês deixam o like, eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então, deixa aí o like, se inscreve aqui no canal se você caiu de paraquedas nesse vídeo. A gente tá quase chegando em 400 mil inscritos e eu tô muito, muito ansiosa. Quero muito chegar logo, gente. Vocês não fazem ideia do quanto eu estou ansiosa. Então, se inscreve, compartilha o vídeo com os amigos também, que eu vou ficar bem feliz. Me segue também lá pelo meu Instagram para a gente ficar mais juntinhos e juntinhas. Vou deixar meu arroba aqui. E é isso. Um super beijo. Amo muito, muito vocês. E tchau!